Oi meus amores, bom dia. Mensagem para essa semana, nós vamos falar sobre a mente brilhante. A mente brilhante que é uma mente que todo mundo pode acessar e todo mundo pode descortinar essa força dentro de si mesmo. A mente brilhante é um poder que existe dentro de você, é um poder que faz você criar a sua mente, você expandir a sua mente, você dar luz para a sua mente. Porque vamos dizer, a gente nasce como nasce, né? Então às vezes a gente vem de uma família mais intelectual, menos intelectual, uma família mais triste, menos triste, mais briguenta, menos briguenta, uma família com mais problemas, uma família com menos problema, enfim, cada um tem o seu perfil, cada um tem a família, a pessoa ou as pessoas que convivem com você, que você acaba aprendendo pensar como elas. É um aprender que não é racional, a gente aprende quase que pelo instinto. Então seu pai pensava assim, você também pensa assim, sua mãe pensava assim, você herda aquilo, aquela energia, aquela vibração da família. E aí você vai falar, ai EMS, mas eu sou tão diferente da minha mãe, ai eu sou tão diferente do meu pai, mas você herdou aquele jeito de pensar, aquela forma, aquele condicionamento do seu núcleo familiar. Faz parte da sua egrégora e você faz parte da egrégora daquela família. Quer mudar isso? Quer acessar a sua mente brilhante? Quer aquela partícula sua ligada com Deus? Você tem que trabalhar a sua energia, você tem que aprender outras coisas, você tem que trazer novos subsídios para você, você tem que desenvolver através da meditação, através da oração, através do roponopono, uma conexão com o seu eu de luz. Porque aí você se desprende dos vícios e comportamentos mentais, emocionais da família e você acessa a sua energia íntima, a sua conexão com Cristo interno. E é isso que faz você ficar com a sua mente brilhante. A sua mente começa a pensar de outro jeito, a olhar a vida de outro jeito. Você fica mais inteligente, ao mesmo tempo mais amoroso. Não é só uma questão intelectual de aprender as coisas. É ser tocado pela mente brilhante. É ser tocado pela partícula de Deus que está aí no seu coração. Então vamos agradecer muito profundamente ao nosso pai, a nossa mãe, em especial ao pai, porque esse domingo é domingo do dia dos pais aqui no Brasil. Então muita gratidão ao seu pai, a quem foi o seu progenitor, aquele que te trouxe a vida, aquele que permitiu que você encarnasse aqui no planeta e que te trouxe como herança muito da mente dele, da forma que a família dele pensa, as memórias da família. Então vamos honrar essas memórias familiares, essas conexões com a nossa família, por parte de pai, principalmente no dia de hoje. Mas vamos saber que nós somos espíritos livres, que a gente, apesar da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa vibração e inclusive ajudar a nossa família de alguma forma a evoluir. Porque uma mente que brilha faz outras mentes brilharem. E eu desejo isso pra você, desejo que você acesse a sua mente brilhante, que você aprenda muita coisa aqui comigo, com a mensagem dos mestres ascensionados, com a sua prática do Ho'oponopono, com a sua meditação, com o tarô se conectando com os arcanos, aprendendo cada vez mais. Então um beijo pra você, muita luz nessa semana, lembrando sempre que você pode acessar essa energia da mente brilhante. E se você tá fazendo o curso comigo, tem muita conexão com o Imperador Arcano 4. Então faça a sua conexão com o Pai, amansa teu coração, pra que você possa ter a sua mente brilhante, ativada com todo o poder que ela merece. Eu vejo Deus em você e espero que você veja Deus em si mesmo. Namastê.